Oi pessoal, eu sou a Selma dos Sambores da Tita e estou em Cunha para o 20º Festival do Pinhão. Vou mostrar para vocês aqui as delícias todas feitas na base do Pinhão. Esse festival acontece todos os anos na época do Pinhão. Bora lá! Olhem que delícia! Pinhão cozido no fogão à lenha. Todo o Pinhão servido aqui no evento é produto nativo aqui de Cunha. Pão com pernil e vinagrete, pão com linguiça e vinagrete, ok? É lanches, mas também tem caldo de mandioca com Pinhão. Olha só, vem no potinho já cozido, quentinho, só para você degustar. Também tem opções de prato aqui, você encontra o filé de truta com o pesto do Pinhão e risoto e o carré de cordeiro com farofa de pinhão. Conserva de pinhão, olha só, com especiarias. Que delícia colocar em cima da salada, hein? Tem geleias, bolo de pinhão, pão de pinhão. Nossa, vou fazer um pão desse, hein? Olha isso, que delícia! Quem aí gosta de uma pururuca, olha só o prato entreveiro, vem acompanhando um pãozinho. Quem aí gosta de saborear uma boa cachaça, olha as opções de cachaça que tem aqui, ó. Tem a prata, tem a cachaça envelhecida. Olha a cachaça de pinhão, feita especificamente aqui para o evento. O restaurante do Gnomo vem aqui para o festival, ó, com a porção de pinhão. É um pinhão tostado com queijo parmesão. O gelato de pinhão, que é uma novidade para esse ano, delicioso. O ceviche de tilápia com pinhão. E, ó, ele coloca aqui alguns produtos dos parceiros também. Olha só, o vinho de framboesa lá do restaurante Calas, da minha amiga Célia. E o vinagre caseiro de framboesa, ó, 100% natural. Este é o ceviche de tilápia com pinhão, servido aqui pelo Gnomo, do restaurante do Gnomo. Gnomo, qual é a novidade aqui do festival que o seu restaurante trouxe aqui para servir no festival hoje? Explica aí! Se trouxe várias, né, mas o destaque fica por conta do ceviche de tilápia com pinhão. É uma tilápia aqui da região, muito fresquinha, muito saborosa, né, com pinhão, milho verde e cebola roxa. E, por favor, o caldo del pigre, que é com limão, que é com um pouquinho de páprica picante. Mas também está fazendo muito sucesso o nosso pinhão com parmesão, a costelinha com purê de pinhão, e o gelato de pinhão, que é um lançamento exclusivo aqui, em parceria com a Espazio do Gelato. A gente está fazendo um sorvete feito a partir do nosso purê de maravilhoso. Delicioso! Eu provei e está aprovadíssimo! Muito obrigado! Você sabe que mora aqui no nosso coração, né? Fico muito honrado e feliz com as suas considerações, isso é muito importante. Obrigada! Olhem que fogo lindo! E olha o que encontrei aqui! Fogão alento e lindo, cozinhando o pinhão que é servido aqui no festival. Olhem esse empadão de pinhão! Meu Deus! Estou babando! Da fábrica direto para o festival. Olha só, que graça a Kombi da Laos! Ela está aqui servindo o shopping large, o IT e o IPA. E ela faz eventos, casamentos. Do lado de dentro da Kombi é onde fica o barril de shopping. E as torneiras aqui, pelo lado de fora. Juliana, do Santa Fumaça Defumados, o que que vai sair aí nesse fogão além, hein Juliana? Aqui nós estamos preparando um entreveiro de pinhão. Ele é um prato típico do sul de Santa Catarina. É baseado em vários tipos de carnes, onde a gente prepara nesse disco de arado. E são preparadas carne a carne, né? Uma a uma. Então a gente refoga essa carne, joga para as bordas e assim, sucessivamente, a gente vai fazendo até finalizar o prato com tomate, cebola e pinhão. E depois a gente junta tudo fazendo um entreveiro. Um entreveiro. Ah, então vamos ver o passo a passo. O bacon ali, ó. Já está grelhando o bacon. Hum! Olha que fogo lindo! Depois de grelhar o bacon, entra a linguiça, ó. Vai grelhando e afastando para os lados, aqui nas laterais. E agora vai entrar o pernil, ó. Carne de porco fresquinha. Bora grelhar. E agora entrou o frango. Olha lá, ó. E agora entra a carne bovina. Ela está usando alcatra. Hum! E agora, ó, entrou a linguiça calabresa. Hum! E a estrela do prato, que é o pinhão. Hum! Olha aí, ó. E agora, ó, entrando o tomate. E agora vai a cebola e o tempero ali, ó. E aí já é segredo da Juliana, né? Aí é segredo da casa, não dá. E agora entrando a cenoura picadinha em cubos, ó. E agora, ó, chegou a hora de incorporar todos os sabores. Hum! Olha só, ela misturando. Uau! Depois de todos os sabores incorporados, ó, é servido com um pãozinho. Hum! Delicioso. Agora, bora provar. Agora é melhor, ó, eu provar o primeiro. Ó, eu estou esperando. Só atenção. Delicioso. Espero que vocês tenham gostado da nossa cultura aqui pelo Festival do Minhão. Se inspirem nessa gastronomia para o próximo ano. Final de abril, começo de maio. Fica o lentejo aí, ó. Bem pra curtir essas delícias. Hum! Hum!